Preste atenção em mim, vou dar um gelo aqui agora Olhe bem com atenção, eu não pareço, eu não sou igual a um artista da Rede Globo Olha aqui de novo Vou dar uma dica pra vocês, Cauã Ramond, ó Viu como é que eu não sou igual? Agora olha só, de ladinho Só que isso na geometria não quer dizer que é igual Na realidade eu sou congruente ao Cauã Ramond, eu sou congruente O que quer dizer congruente? Que tem a mesma medida, então os âmbulos são congruentes Mas eu também sou semelhante, o que quer dizer semelhante? Uma figura parecida com a outra Quando eu tenho triângulo e quero calcular a semelhança desse triângulo Eu trabalho com o que? Com congruência e semelhante São congruentes nos âmbulos e semelhantes nos lados Então preste atenção Por isso que eu estou com esse triângulo Quando ele fez aquela zera, na realidade ele não tem tatuagem Ele não gosta, eu também não tenho tatuagem, eu também não gosto Então olha só, pra saber a congruência eu tenho que olhar no ângulo Como eu olho no ângulo, quem está oposto, quem está oposto Então eu olho aqui, quem está oposto a esse ângulo, o que é aqui? Esse aqui, esse não é congruente com ele? Então olha aqui com o oposto Então isso quer dizer o que? Que 14 está para 7 Pega o outro ângulo e olha o congruente do outro lado Sem nada, quem está congruente sem nada? Y Quem está congruente sem nada? 5 Então, Y está para 5 A mesma coisa aqui, olha Quem está congruente ao tracinho? 12 Quem está congruente ao tracinho? X Então 12 está para X Agora é só resolver 14 está para 7 Assim como Y está para 5 7Y 7Y 14 vezes 5 dá 70 Então Y é igual 70 dividido por 7 Y é igual a 10 Mesma coisa agora 14 e 12 sobre X 14 está para 7 Assim como 12 está para X O que eu faço? 14X igual a 84 X igual a 7 vezes 2, 14 Vai vir isso aí X igual a 84 14 vai dar 6 Então Aí está o meu triângulo Um exemplo que pega bastante a galera É esse exemplo aqui Por quê? Quando eu estou trabalhando Um triângulo dentro do outro Mas presta atenção de novo Não sou igualzinho a ele? Então olha aqui Agora Vem aqui o detalhe O que eu faço com esse tipo de desenho? Eu faço a separação Ou seja Eu desenho um triângulo grandão 12 9 E 15 Então eu desenho ele de novo E outro pequenininho 5Y X Agora o que eu faço? Esse ângulo não é igual a esse Não é igual a esse Então vamos colorir Agora o que eu faço? Quem está oposto ao ângulo colorido? 9 Quem está oposto ao ângulo colorido? X Então 9 sobre X Quem está oposto ao ângulo de 90? 15 Quem está oposto ao ângulo de 90? 5 15 15 sobre 5 Quem está oposto a sem nada? 12 Quem está oposto a sem nada? Y 12 sobre Y Então agora eu quero encontrar o X O que eu faço? 9 sobre X igual a 15 sobre 5 9 sobre 45 15 X igual a 45 Então o X vai dar 3 Quer achar o íntimo? 15 sobre 5 Igual a 12 sobre Y Então vai dar 15 Y Igual a 70 Aí 5 5 6 6 6 Y Vai dar quanto? 6 6 7 4 Semelhança é isso Olha se eu não sou semelhante com ele Agora olha só Um exemplo que cai bastante É um exemplo quando eu estou tendo o que? Um poste E um garotinho Eu dou o poste Dou o garotinho Aí o dia está de sol Eu quero calcular a altura do poste, a altura do garotinho Então o que eu faço? Alturão Alturinha Sombrão Sombrinha Uma semelhança de triângulo Alturão para sombrão Alturinha para sombrinha Alturão para alturão Sombrão para sombrinha Alturão para alturinha Sombrão para sombrinha É o que? Semelhança de triângulo E é a mesma coisa Tem que saber a razão de semelhança Por exemplo, nesse caso aqui A razão de semelhança é quanto? 3 Porque é 12 Dividido por 4 dá 3 15 por 5 dá 3 E 9 por 3 Também dá 3 Então semelhança de triângulos A razão de semelhança de triângulo A razão de semelhança de triângulo A razão de semelhança de triângulo Tchau